E aí, Bef... Bef branca com roupa da Lacoste listrada e boné rosa? Boné eu não sei, tava com a culpa disso, acho que era... Bef branca com roupa da Lacoste listrada, sim ou não? É, sim, 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 sim. Tá bom, vou quebrar esse cara. Pode quebrar, todinho? Bora quebrar, quer, 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 quer. Porque nós bater no carrozinho, ele quer dinheiro. Matei, matei. Atualiza, cago, onde cê tá? Deu uma só nele, matei logo, mano. No Lucas Samia que nós matou o cara. Aí, tirando essa daí, eles tinham uma outra moto, mas não deu pra ver qual que é. Aí, tinha um T20. Aí, ó, tem uma galera no Lucas Samia, eles estavam indo de encontro, cipá, mano. Na garagem, não sei se é... Não sei se tá junto não, tá ligado? Mais um. Ó, na garagem do Lucas Samia, do outro lado do par...